Nesse vídeo você vai conhecer o Marco Zero, onde passa a linha do Equador em Macapá, a capital do meio do mundo. E eu convido você a se inscrever no canal e apertar no sininho aí para receber as nossas atualizações. Monumento Marco Zero do Equador, onde a linha imaginária vai passar e vai dividir os hemisférios entre Norte e Sul. São vários países cortados pela linha do Equador, dentre eles um é o Brasil, e no Brasil são quatro estados cortados pela linha. Amazonas, Roraima, umas ilhas do Pará e o Amapá. O nosso diferencial é que a linha vai passar exatamente por dentro da capital e foi feito um monumento para que você pudesse estar aqui, estar entre os dois hemisférios e também observar o fenômeno de equinócio, né? O fenômeno esse que acontece duas vezes ao ano, um em março, outro em setembro e que dura apenas 24 horas. E aí Música Música Se inscreva no canal. Depois da visita ao monumento, você também pode visitar a nossa casa do artesanato, que é onde você vai encontrar infinidades de artesanatos da nossa cultura mapaense. Aqui você pode encontrar artesanato nas quatro modalidades artesanais, como em madeira, cerâmica e fibras. A cerâmica é diferenciada porque tem a cerâmica mineralizada, utilizando manganês, e também o grafismo maracai e kunani. Essa daqui é uma peça cerâmica mineralizada, um manganês, uma peça em manganês. O artesan utiliza a aplicação do manganês na confecção da sua peça. Varia desde souvenir até peças grandes, maiores, que nem essa peça que está aqui, que é um bonequinho feito em madeira. No próximo episódio, você vai conhecer a culinária cabocla de Macapá. Dica fantástica da chefe de cozinha Solange Sussorana, que colocou camarão e açaí à mesa. Acompanhe no próximo episódio. Acompanhe no próximo episódio.